Essa aqui é a nova galerinha, aqueles sete filhotes que o cara trouxe naquela caminhonetezinha. Estão todos aqui, todos já tomaram remédio vermes, estão todos vacinados e aguardando o próximo evento de adoção para eu levar eles. Ainda tem esse pug paraguaio aqui, que também vai estar disponível, ele é muito bonzinho e ele aceitou bem os filhotes. E os filhotes são esses, a maioria é fêmea, são todas lindas e já estão quase prontos para adoção, ou melhor, já estão prontos, mas estão aguardando a feirinha. Olha o tamanho da barriga, eles já tomaram remédio vermes, estão todos comendo ração superfêmea e em breve todos conseguirão uma família. Né galerinha? 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 Ah!